Olá, muito bom dia, boa tarde ou até boa noite para você Sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus Que te traz neste dia abençoado, neste momento A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, tá bom? Então seja bem-vindo, é um prazer imenso ter você aqui junto comigo neste canal Nesta programação super importante para a sua vida, para toda a nossa vida Mas antes já eu quero pedir para você, assim como todos fazem Peço para você, por favor, nos ajude aí no canal Já se inscreva no canal, já clica no gostei, já compartilha com seus amigos A palavra hoje é uma palavra de bênção, chega de tantas coisas Que esta semana, meu Deus do céu, não sei o que aconteceu, né? Essa semana, meu Deus do céu, foi a semana de muitos cristãos O povo cristão, o povo de Deus, o povo que serve a Deus, fica em alerta, né? Fica em alerta e por motivo até de uma palavra, torpe, uma palavra que foi mencionada Às vezes a pessoa não sabe nem o que estava falando E preocupou o mundo evangélico, né? O mundo, mas o Brasil, falo em termos de Brasil E ficamos preocupados, ficamos, meu Deus, e agora? Sendo que já estava tudo escrito, tudo que estava acontecendo Já estava acontecendo e já estava escrito Então não é motivo para nos abalarmos O Senhor, nosso Deus, Ele nos diz Não vos preocupeis com todas essas coisas que estão falando Que vão dizer o que está acontecendo É simplesmente um andamento para que continuem essas profecias Profecias que não vêm de Deus Meu Deus do céu, que fim de tempos, fim de mundo, né? Coisas que, meu Deus, só Deus mesmo na causa para nos abençoar, para nos ajudar, né? Mas, nosso momento, nosso momento, temos que nos basear em diversos exemplos de homens de Deus Homens que passaram por tribulações, por problemas, mas não perderam a fé Temos que ter a nossa fé, não pode ser abalada por qualquer noticiazinha Por qualquer motivo que sai do homem Tudo que sai do homem, você tem que duvidar Tem que ser duvidoso, a palavra, a palavra de Deus está por prestes Deus está com suas mãos estendidas, seus braços abertos para nos receber Porque Ele nos ama Ele quer nos dar a vida, quer nos dar a vitória Ele já está nos dando E não coisas de tragédias Já está acontecendo demais Um dos piores dias que nós estamos vivendo Na nossa presença aqui nessa terra Principalmente no nosso querido Brasil Hoje, meu amado irmão É esta semana, é esse mês Mas por motivo de doenças, de problemas de covid De tudo que está acontecendo Mas o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus O Senhor tem o controle de tudo em suas mãos Ele diz para não ficarmos abalados com todas estas coisas Mas o que nós temos que fazer é buscar a Deus Dobrarmos os nossos joelhos Estarmos sempre na presença do Senhor, nosso Deus Porque Deus nos protege, Deus que nos dá vida Temos exemplos na Bíblia de tantos problemas Exemplo de Noé, este homem e sua família Passaram cerca de 100 anos Construindo um grande barco Confiando totalmente em Deus E na sua palavra Pela fé, da bondade de Deus Gênesis 6 e 8 Noé obedeceu ao Senhor em tudo O que Deus lhe disse Gênesis 7 e 5 Em meio a uma sociedade corrupta Não tão diferente dos nossos dias Nossos dias é pior ainda Em meio a uma sociedade corrupta Noé andava com Deus E pela graça do Senhor Noé foi salvo pela fé Juntamente com sua família Prossiga firme na palavra do Senhor Meu amado irmão Mesmo que o mundo todo a sua volta Viva padrões diferentes E contrários a vontade de Deus Momentos de turbulência Momentos de aflição Momentos de muitas pessoas indo a óbito Mas vale a pena ser fiel a Deus Mas vale a pena ser fiel até o fim E todo aquele que perseverar até o fim Será salvo Exemplo, temos exemplo de Jó Jó, o mais trágico que alguém já viveu Impulsionado pela fé Jó perdeu recursos e bens conquistados Ao longo dos anos de trabalho Perdeu empregados O que está acontecendo hoje Muitos empresários estão perdendo seus empregados Por motivo dessa maldita doença Está repreendida em nome de Jesus E todos os seus filhos No único dia foram ao óbito Além de todo esse sofrimento Ele também perdeu a sua saúde Jó E se tudo isso fosse a razão da vida de Jó Só lhe restaria amaldiçoar a Deus E morrer Péssimo conceito até dado por sua mulher Em Jó 2, 9 Mas esse homem sofredor não pecou contra Deus Ele cria que o seu Redentor vive Deus, o meu Redentor vive E tinha uma convicção de fé De esperança futura Mas o Senhor triunfará sobre a terra Se Jó tivesse retrocedido No fim Jó por tudo que ele passou Ele não abandonou a sua fé Não abandonou a Deus Mas se ele estivesse retrocedido no fim Deus não lhe agradaria dele E ele não teria conhecido o Senhor Mais pessoalmente Jó 42, 5 e 6 Não desista da sua fé verdadeira No Senhor nosso Deus No Senhor nosso Deus O Senhor Jesus Cristo No Espírito Santo Mesmo que pareça Está perdendo tudo de mais precioso da sua vida Faça de Deus o seu maior tesouro Encontre nele a sua fonte de fé Força e esperança Para você continuar vivendo Mesmo em momentos difíceis Mesmo em momentos de turbulência Jó 19, 25 Faça como Jó falou nessa palavra Eu sei que o meu Redentor vive Oh glória a Deus Eu sei que o meu Redentor vive Porque eu sei que o meu Redentor vive E por fim Se levantará sobre a terra Jó 19, 25 Viver pela fé Pode exigir que renunciamos Tantas coisas que fizemos de errado Outros modos de vida Que não são baseados na confiança em Cristo Acreditar nas garantias desse mundo furado Hoje em dia você não pode nem trabalhar Hoje em dia você não pode trabalhar Que logo, logo chegamos guarda Já te prendendo suas mercadorias Prendendo tudo o que você tem Mas exigem que você pague suas contas O governo exige que você pague suas contas Mas fecham tudo E que transmite uma falsa sensação de segurança Só lhe causará frustração no final A fé é a força que lhe impulsiona a prosseguir Mesmo quando tudo parece desmoronar Apesar da adversidade que você enfrenta Ou você vai enfrentar o que você já está enfrentando Creia que Jesus é o Redentor vivo Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador Ele vive E que lhe ajuda nas suas aflições Nos momentos difíceis no qual você está passando É o Senhor Jesus Cristo que te ajuda O Espírito Santo, Ele enviou Está conosco e sustenta a nossa fé Momento de orarmos Estarmos em oração Incentivar O momento a incentivar Que nós recriamos Tudo que Deus pode nos oferecer Tudo que Deus nos dá para nós Reinventarmos, recriarmos Estarmos de vida de oração Realçando como Deus é bondoso em nossas vidas E Deus responde também As nossas orações Todos os nossos sofrimentos Deus está nos ajudando Nós precisamos Da presença de Deus Nas nossas vidas Nesses momentos difíceis Meu Deus Momentos de orações Momentos que Muitas pessoas Estão passando por muitas dificuldades Nós precisamos Dombrar os nossos joelhos Os presentes concedidos Mediante as orações São uma expressão Do amor de Deus por nós E nós podemos refletir esse amor Ao amar também Outras pessoas Que às vezes estão sofrendo Para que nós pudéssemos ajudar Vamos ajudar Enriquecendo também As suas vidas Com os presentes Que temos recebido Você receberá E poderá também Usar os dons Os talentos Que Deus te deu Para abençoar A sua família E também o seu próximo Conhecidos e desconhecidos Às vezes você não conhece a pessoa Mas a pessoa está sofrendo Puder ajude Leve uma palavra de ânimo Uma palavra de conforto Se você puder ajudar Com as coisas materiais também Ajude sim Com as dádivas de Deus E assim você verá A multiplicação Das bênçãos de Deus Em sua vida Sobre todos os quais puder Você puder contribuir Orar e se incensar Orar e se incensar Orem e se incensar Não parem de orar A imagem do O que você pode fazer A imagem de Deus Deus olhando para nós Para nos confortar Neste momento difícil De que tantas coisas acontecem Em momentos em que as pessoas Às vezes traz uma palavra errada Uma palavra que nos deixa Um cabisbaixo triste Abatidos Por que te abates Oh minha alma E por que te perturbas Dentro de mim Palavras que não nos levantam Não vamos ouvir isso Mas vamos ouvir a palavra de Deus Vamos ser gratos a Deus Pela bênção de poder Podermos ter a liberdade De falarmos com Deus De conversarmos com Deus Ele nos permite isso É na oração Ele tem prazer de nos ouvir E responder Quando lhe pedimos Conforme a sua vontade Está escrito a palavra de Deus Em 1 João 5,14 Nós somos tão pecaminosos Tão pecadores Por isso nós estamos passando Tudo que estamos passando Nesses momentos difíceis Um dos momentos mais difíceis Nas nossas vidas É nos nossos tempos agora Mas não é o fim O Senhor diz a sua palavra Em Mateus 24 Ainda não é o fim Vamos nos preparar Vamos nos fortalecer Na presença de Deus Porque o Senhor nosso Deus Ele está conosco Ele está O nosso general É Cristo Jesus O Senhor Jesus Cristo Que morreu na cruz Por nossos pecados Ele é o nosso general Ele está à frente de tudo É Ele que nos protege Meu amado irmão Minha amada irmã Família brasileira O nosso general é Cristo Que deu sua vida Por cada um de nós Você acha que Deus está feliz Em ver tudo Que nós estamos passando O mundo está pecaminoso Está fazendo isolamento Sim Isolamento social Fazendo isolamento de Deus Às vezes não quer saber de Deus Ontem mesmo gente Com quase 4 mil pessoas Indo a óbito No nosso querido Brasil Infelizmente Quase 4 mil pessoas Indo a óbito Então a polícia foi E brecou festas clandestinas O povo não quer saber não gente Festas clandestinas De pessoas que tem dinheiro De pessoas que você pega O seu auxílio emergencial O auxílio miseral Aí pega o auxílio Que não dá nem para comprar Uma cesta básica E vai para a festa Dessas clandestinas Só mesmo o vagabundo Que pega e faz isso Porque tem pessoas de família Que estão precisando Mas urgente De qualquer ajuda Qualquer ajuda Você tem que ajudar Tem pessoas sim ajudando Mas é covardia Se você pegar um auxílio emergencial Através do meio de corrupção Que o governo Não tem como fiscalizar isso Tem muitos pais de família Que ficaram de fora E não conseguem Renovar a ficha E conseguir o auxílio emergencial Não conseguem Então meu amado irmão Minha amada irmã O momento é esse O momento é de aflição O povo está precisando Seja grato a Deus Pela bênção que Deus te dá De você Apesar de você ser uma pessoa Pecaminosa Pecador Que Deus pede para você Que você seja santo Sede santo Cada dia da sua vida Mas Deus ele Mesmo assim Deus ele Ouve a nossa oração O Senhor pede Para que nós oremos Oremos Buscamos a ele Para obter respostas Até de tudo O que está acontecendo Em nossos tempos Não é profecia falsa não Essas profecias Que ficam inventando aí Um monte de pessoas Dizendo que a gente Homens de Deus E fazendo essas profecias aí Para derrubar mais o povo Não, não Deus quer te levantar Meu amado irmão Entenda Vá para a palavra de Deus Não fique dando ouvindo A homens pecadores Não dê ouvindo a esses homens Dê ouvindo sim A palavra de Deus Dobre os seus joelhos Busque a Deus Seja grato a Deus Pela bênção De poder falar com ele E obter respostas Na oração Ele tem prazer De nos ouvir E responder Quando lhe pedimos Conforme a sua vontade 1 João 5,14 Agradeça a Deus Pela sua vontade constante E pelo seu amor Generoso para conosco Que nos dá Muito mais do que pedimos Merecemos Ou pensamos 1 Tessalonicenses 5,17 Ore mais Sem cessar Tantos homens Da Bíblia Jabes Ana Jó Quantas pessoas Quantos homens de Deus Dobraram os seus joelhos Mediante a presença de Deus E oraram Precisamos ter uma vida cristã Uma vida de espiritualidade cristã Porque sabemos que o Espírito Santo de Deus Está conosco Mostrar que O Espírito Santo de Deus Na nossa vida Deve ser vivida Em conta de tudo Que a Bíblia nos diz A experiência O Espírito Santo É a experiência de vida É uma experiência viva com Deus Porque o Senhor Nosso Deus Ele nos enche da graça Do Espírito Santo de Deus Se vivermos pelo Espírito de Deus Andemos também pelo Espírito Se nós estamos vivendo Pelo Espírito Andemos pelo Espírito Graças A Deus Por todas essas palavras Para nos levantar Sabemos que nós temos O Deus Todo-Poderoso O Deus de Abraão Isaac, Jacó Daniel Elias José Davi O Deus Todo-Poderoso Nosso Deus Criador dos céus E da terra Ele tem amor Por cada um de nós E pelo Espírito Santo Que é a graça de Deus Em nossas vidas Conforme essa palavra Que eu falei Se vivemos pelo Espírito Andemos também pelo Espírito Gálatas 5.25 É a chave da vida cristã É a prática Em conformidade Com a palavra de Deus Temos que estar Vivendo o momento Mas com a palavra de Deus Em nossas vidas Precisamos sim Não dar crédito Para outras palavras Que vem de fora Não Mas a palavra de Deus Aí você fala Mas eu Como que Deus vai falar comigo Através de um livro Sim A palavra de Deus A palavra de Deus A Bíblia sagrada Meu amado irmão Ela é um livro Fechado Mas aberto É a palavra de Deus Falando com você O pecado Original Destruiu o relacionamento Vertical Entre Deus E os homens Entre você e Deus Entre a humanidade E Deus E esse pecado E esse pecado Esse afastamento Que tivemos De Deus O pecado original Que nos afastou De Deus E também afastou Nós nos afastamos Até do nosso próximo Veja como é que estão As coisas As vezes você olha Com uma pessoa A pessoa já O que você quer Através de Jesus Cristo Temos a ponte De transpor Esse abismo Amando a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a nós mesmos A verdadeira espiritualidade É a manifestação Desses relacionamentos Restaurando-os Para a reconciliação De Cristo E a atuação Do seu espírito Assim não viveremos Uma religião De aparências Engessada E vazia Mas uma vida Transformada Que age Em espírito E em verdade A palavra de Deus Em espírito E em verdade Viver a espiritualidade Cristã Deve envolver Alguns Princípios Que nós Importantes Para a nossa vida Como eu falei O pecado original Nos afastou De Deus O homem Ficou afastado O relacionamento Social O relacionamento Social De Deus Mas através De todas As coisas Todos os problemas Que aconteceram Nós também Queira ou não queira Nós tivemos Um relacionamento Com as outras Pessoas Já começando Pelos próprios Irmãos Abel E Caim O que aconteceu Meu amado irmão Então já começou Por aí Foi revirando O mundo Torre de Babel É A arca de Noé Quando Deus falou Noé Faz uma arca Cuida da tua família Entra na arca Que eu vou destruir A terra Com água O dilúvio E foi justamente Isso que aconteceu Torre de Babel Foi A Noé Depois vieram Tantos outros problemas As tribos Divididas Até que Meu amado irmão Minha amada irmã Até que Deus Ele olhou Para a humanidade Pecaminosa Deus Em seu coração Ele teve Até a vontade Assim De De exterminar O ser humano Que ele construiu Com tanto amor Porque Deus Ele fez o homem Ele criou o homem Com tanto amor Tem tudo que o Senhor Nosso Deus Ele fez Ele falou Com a sua boca Faça-se a luz Faça-se o mar Faça-se as montanhas Os oceanos Faça-se E vai fazendo E fez E fez E fez Quando chegou no homem Ele parou Ele pegou o barro Da terra E formou Com suas mãos Ele formou o homem Oh meu Deus Isto é maravilhoso Ele não foi Só com sua palavra Mas ele pegou Com suas próprias mãos E criou o homem O homem está ali Ele soprou Nas narinas do homem O espírito de vida E este homem Tornou-se Alma vivente E deu controle Sobre tudo Na terra Para criar Nome dos animais Para fazer tudo O homem No caso Ficou acima De tudo Que Deus criou Mas este homem Quis ficar acima Do outro homem Ficar acima De Mandar na vida Do outro O que nós fazemos Hoje Falar Fofoca Estar diante Acima de qualquer Ser humano E não foi isso Que Deus Mandou Não Muitas Pessoas Enfim Confrontam as leis Põe leis Acima Só para prejudicar As pessoas De bem Hoje As pessoas de bem Estão sendo Muito prejudicadas Pelas próprias Leis Do Brasil Você veja bem Nesse momento De pandemia O qual a pessoa Precisa trabalhar Para levar o alimento Para sua casa Se desse um dinheiro bom Um auxílio emergencial O cara ficava em casa mesmo Mas não dão Não tem como Eles não dão Os políticos não Abaixaram os seus salários Não Eles precisavam baixar Pelo menos 50% Dos seus salários Para ajudar a humanidade Então eles não fizeram isso Não abaixaram os seus salários Não abaixaram E também Não estão nem aí Para o povo É verdade Estão nem aí Para o povo O povo está sofrendo E aquele pai de família Que está sofrendo Vendo seu filho Passar fome Passar fome não Para a glória de Deus Não vai passar Mas está vendo seu filho Sofrer Pedir um alimento Pedir uma comida E não tem o dinheiro Para comprar Às vezes ele tem Algumas coisinhas Para vender O que está acontecendo Isso é hoje Mas meu amado irmão Minha amada irmã Quando ele põe A barraquinha dele na rua Os guardas Que já estão Com seus salários garantidos A mando do governo A mando do prefeito Imagine que esses prefeitos Foram todos eleitos agora Imagina a leva De prefeito Que nós elegemos Meu Deus do céu Tudo eleito agora Por um lado Eu acho que tem Que fazer isso mesmo Tem que dar lockdown Tem que fechar tudo Para a disseminação Da doença Para parar Essa peste maldita Desse covid Mas por outro lado Você tem que dar condição Para a família Ficar em casa Senão fica difícil Como é que a pessoa Está vendo que está Precisando se alimentar Está precisando As contas do governo Não param de chegar Eu tenho que pagar Minhas contas Já estou todo lotado Aqui de conta Para pagar Não pararam nada Inclusive eles dizem Vai pagar o mês que vem Sem juros Mas que nada Você não paga Para você ver Aconteceu comigo No ano passado Vieram me cobrar aqui Meu Deus do céu Eu falei Espera Quando a loja abrir Eu vou pagar Entendeu A gente não consegue Guardar dinheiro Nós somos pobres Não conseguimos Guardar dinheiro Então está difícil Já não temos Então quando abrir A gente vai pagar Vai ficar atrasado Mas vamos pagar Entendeu Aí o que acontece As pessoas pegam Seus carrinhos Vão tentar vender Um hot dog Tentar vender Um lanche Uma fruta Uma verdura Alguma coisa Para trazer um dinheirinho Para a nele de casa Aí chega os guardas civis A polícia Chega todo mundo Que ganha seus salários Tem policial Que tem o coração Voltado para Deus Tem GCN Que tem o coração Voltado para Deus Entendeu Mas tem muitos Que não estão nem aí Arrasta a mulher Arrasta a pessoa idosa Que está vendendo Não pode vender Não pode É um país Meu Deus do céu Eu não quero nem falar No interno desse negócio Dessa palavra feia Que dizem tanto Que o país está entrando Num sistema De Vocês sabem Que eu estou falando Então Temos que vigiar Meu amado irmão Se nós não orarmos É perigoso A gente perder Todas as esperanças Porque nós temos que orar Entregar o Brasil Nas mãos do Senhor Jesus Cristo Mas é orando Precisamos entregar Nossa nação Nas mãos do Senhor Jesus Cristo Na mão de Deus Para que o Espírito Santo Tome conta da gente Nós precisamos fazer isso Mas é uma nação toda Não é um ou outro Não é a nação Segundo a crônica 7,14 Diz que o mundo Precisa orar Buscar a face de Deus Abominar E esse abominável pecado Abandonar Tem que abandonar o pecado Buscar a face de Deus Orar Dobrar os seus joelhos Buscar a Deus Com sinceridade E com certeza No seu coração Clamar Pelo Brasil Clamar Pela nossa nação Os Estados Unidos Já estão vacinando Pessoas de 16 anos Garotada de 16 anos Já estão vacinando De 16, 30, 30 e poucos anos Tudo vacinado No Brasil Estão vacinando De pouco a pouquinho Deixa bem Porque o Brasil Tem muito dinheiro Pelo menos tinha Se não tivesse acontecido Aqueles roubos Dinheiro para fora do país Para fazer Passadina Aeroporto de Mariel E tantas outras coisas Eu não queria falar disso não Mas vou falar mesmo É realidade Pegaram o dinheiro do Brasil Jogaram tudo fora Em outros países E não vão receber mais E não vão ser punidos Quem fez isso Porque agora está faltando Não se faz estádio Não se constrói Hospitais em Copa do Mundo Está aí o troco Não se Dizem né Estão falando as coisas absurdas Que sempre falaram Então Hoje o Brasil Sofre as consequências Porque Infelizmente As leis do Brasil Não recuperam Esse dinheiro Esse dinheiro Que foi jogado fora Dinheiro do Brasil De tanto Hoje faz tanta falta Gente Hoje está difícil Está fazendo tanta falta Esse dinheiro Que era para estar Nos caixas Da nossa nação Para ajudar o pobre Para ajudar as pessoas Que estão nos leis Dos hospitais A quem que vai recair Esses óbitos Vai cair na mão Desses corruptos Deus vai julgá-los Deus vai julgar Esses corruptos Que tiraram o dinheiro Do Brasil Mandaram para outros países E também no Brasil Já agora Tantos governos Pegaram o dinheiro Do Brasil O dinheiro Para saúde E fizeram outras coisas E tem gente Até que fala Que está certo Fazer isso Mas e aí Não esperavam Não esperavam Essas cepas Não aguardavam Que tudo piorasse E mais pessoas Fossem a óbitos Se tivessem os aparelhos Muitas pessoas Viveriam Sobreviveriam A essa maldita doença Do inferno Está repreendida Em nome de Jesus Cristo Então meus amados irmãos Precisamos dobrar Os nossos olhos O Brasil precisa Urgentemente Acabar com a corrupção Vocês acham Que vão fazer isso? Quanto mais Esses corruptos querem Mais querem Então que Deus Tenha misericórdia De nós Nosso Brasil Gente Minha amada irmã Minha amada irmã Família brasileira É um vídeo Meio polêmico Não queria nem estar Falando disso Porque eu não gosto Muito de falar Dessas coisas não Eu gosto mais De falar da palavra De Deus Da esperança Trazer esperança Para você Mas como dizem Certos pastores Até que eu admiro Nós não podemos Fechar os nossos olhos Para essas coisas Que estão acontecendo Não Não podemos Fechar os nossos olhos Porque Infelizmente Os políticos Do Brasil Só estão vendo O lado deles E não estão vendo O lado do povo Precisa reduzir Urgente O salário Dessas pessoas Juízes Magistrados Ministros Políticos Toda classe Que ganha muito O cara ganhou Mais de 30 pau Tem que ser 15 Reduzir a 15 Joga no cofre Do governo Para ajudar o povo Quando sair dessa Tudo bem Eles voltam A ganhar alto O problema deles Entendeu Mas tem muita coisa Errada no Brasil Que não se conserta Muita coisa Errada no Brasil Gente Coisas antigas De leis antigas Que não param Para resolver Esse problema Então fica difícil Quem é que sofre? O povo Trabalhador Aliás Que trabalhador Que hoje não pode Trabalhar mais O trabalhador Não pode trabalhar mais Mas Como eu falei No vídeo anterior A boca de fumo Continua aberta Vendendo tudo normal Mas cadê que eles vão lá? Vão nada E o medo? Vão nada Vão atrás do trabalhador Coitado Que sabe que o trabalhador Não pode fazer nada O trabalhador É a pessoa Abençoada por Deus Que não vai se revoltar Contra nada Às vezes a pessoa Fica revoltada Porque gastou Tanto dinheiro naquilo E não vai poder vender Vai estragar Mas por quê? Porque As autoridades Manda a polícia ir lá Manda o GCE Manda tudo Fiscais Vão tudo lá Para aprender A mercadoria da pessoa Sem aviso nenhum Às vezes nem avisa Vai lá e já aprende Tem que avisar Não pode Fecha Senão vão levar Aí o cara vai Guardar a sua mercadoria Não vai vender Que não é bobo Vai perder Mas não Já chegam de surpresa Já levando tudo Então é isso que está acontecendo No Brasil Você não pode trabalhar Você não pode trabalhar Mas você é obrigado A pagar as suas contas Você é obrigado A pagar as suas contas Senão você sofrerá As consequências da lei Então meu amado irmão Minha amada irmã Nós estamos vivendo Momentos difíceis No nosso querido Brasil No qual nós amamos tanto Se o povo Não faz Não jejuar Mas é um jejum Não é um jejum político Não O político não serve Para nada Entendeu É jejum político Não adianta Lives E nas redes sociais Para pedir dinheiro Também não funciona A palavra de Deus E dinheiro Não funciona Junto não funciona A palavra de Deus É santa É uma coisa diferente É bênção na vida da pessoa E não envolve dinheiro Se você misturar A palavra de Deus Com dinheiro Você está pregando Da sua carne É a sua carne Que está pregando Não envolve dinheiro Não adianta Entendeu As igrejas precisam Do dinheiro Estão fechadas Precisam Tudo bem Glória a Deus Ajude Sim Mas No momento A pessoa fazer live Pedir dinheiro Ah não concordo não E você misturar Política Com religião Também não sou muito Concordando não Porque estão fazendo Tudo errado Os nossos políticos Evangélicos Não estão estando Dando exemplo não Então está difícil Está muito difícil O que nós precisamos É dobrar os nossos joelhos E clamar Ao Senhor Nosso Deus Para que saia a terra Para que saia o mundo Para que saia essa nação Para que Toda essa maldita Covid Seja exterminada Porque um sopro Da boca de Deus Extermina tudo isso E nós vamos viver felizes Com as bênçãos Do Senhor Em nossas vidas O livro de Mateus O livro do Apocalipse O livro de Daniel Fala de tudo Que nós estamos passando E que ainda podemos passar Mas revestidos Pelo poder de Deus Nas nossas vidas Nós vamos Com certeza Suportar todas as aflições O que nós temos que ter É a presença de Deus Nas nossas vidas Temos que orar Buscar a Deus As coisas não estão fáceis E não vão continuar O mundo será outro Gente O mundo será totalmente diferente Mas Deus não muda Nosso Deus É o Deus poderoso Deus de Abraão Isaac e Jacó Ele é onipotente Onipresente Onisciente Ele está nos abençoando Mesmo em momentos De tribulações Assim como fez com Jó Jó foi um homem reto Segundo o coração de Deus Deus falou Olha meu servo Jó Servo Pensou Deus Fala Olha meu servo Fala no seu nome E você suportar Todas as dificuldades Suportar todas as aflições Da sua vida Porque você sabe muito bem Que Deus está com você Que a bênção de Deus Nos proteja A palavra de Deus É vida em nossa vida Ela se renova Cada dia Ela que nos fortalece Nesses momentos De dificuldades E nesses momentos De aflições É a palavra de Deus A palavra de Deus Que está conosco Já estamos terminando O nosso programa Espero que você faça Uma reflexão Na sua vida Que você faça Uma reflexão E que Deus abençoe você Com toda a bênção E poderosa Na sua vida Elimine todo o mal Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará a tua casa Porque o Senhor Por isso que está acontecendo Tudo isso Porque a volta Do Senhor Jesus Cristo É iminente O Senhor está às portas Voltando Muitos sinais Muitas coisas Irão acontecer Antes da volta Do Senhor Porque ainda não é o fim Vamos ter que passar Vamos ter que passar Vamos ter que passar Muitas coisas Mas vamos estar Confiantes em Deus Vamos orarmos Buscarmos a presença De Deus Para passarmos Momentos difíceis Momentos de alegria Tudo na presença De Deus E tudo o que aconteça Seja 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 Lanterlis Que te trouxe Essa palavra De reflexão Para a sua vida Tá bom Agora me ajude Aí Tá bom Inscreva-se no canal Clica no gostei Compartilhe E me ajude Eu preciso Da sua inscrição Tá bom Me ajuda Aí Tá bom Deus abençoe você E a paz do Senhor Para todos E até o próximo programa Tchau Tchau Minha de amor Tchau